Abertura Em segunda, Vinécio Massiva Obrigado. 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 Ancho. Um. Um. Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. Um. Um. Abaixo, acima. Três. Abaixo, acima. Quatro. Abaixo, acima. Cinco. Dois. Três. Abaixo, acima. Seis. Abaixo, acima. Um. Abaixo, acima. Tenha-nos. Abaixo, acima. Três. Abaixo, acima. Um. Dois. Três. Abaixo, acima. Falei! 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 Qualpar. Ceco? Hei, HEi Hei Truly far! Qualpar. Dav redeskendu., Hei Hei Hei, Hei 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 É que para sempre! É que para sempre! É que lhes perdem! Ajuda-se a tirar-se! É que cura! Só ti lhes gostarás! É que lhes perdem! É que lhes perdem! Opañeiros! Heróis! É que lhes perdem! Otimistas! É que lhes perdem! É que lhes perdem! É que lhes perdem! É que lhes perdem! Aplausos Aplausos Aplausos